A gente recebeu umas imagens porque o sindicato presenteou nosso público com ingressos, né? E olha só, a Patrícia e o Marcos ganharam aqui no programa, adoraram, viu? Foram lá, ó, tiraram essa selfie lá. Essa aí é a família, o Fabiano foi com a família toda, a Maria Vitória e a esposa Mara também curtindo lá a família, né? É, teve mais gente que ganhou, né, aqui no programa, mas falaram que tava tão bom que esqueceram de fazer foto. Isso é ótimo também, não é? É, é assim que, e você sabe que tinha lá pra quem tinha feijoada vegana, foi muito elogiado. Que ótimo! Foi muito elogiado, pra quem não come carne tinha uma feijoada vegana e foi muito bem aceita pelo pessoal que tava lá com a gente. Que legal!